Fala pessoal, parado aqui no congestionamento de um acidente que houve aqui um caminhão fez uma ultrapassagem devida e colidiu com o carro e a pessoa veio a óbito Deixa eu virar a câmera pra frente Então, na fila, acabou de liberar o trânsito agora Tô agarrado aqui no congestionamento, já tem mais de hora Deixa eu medir 44 agora Aproximadamente, é, aproximadamente uma hora parado aqui no congestionamento Tô conversando aqui com meu amigo Davi Monteiro Ele é repórter cinegrafista, repórter cinematográfico É, cameraman sim, cameraman, menino que filma, cinegrafista Da ESTV, né, Gazeta Sul Que é uma emissora de TV aqui do Espírito Santo Inclusive, eu quero até convidar vocês pra participar do canal do Davi no YouTube Tá estreando aí como YouTuber e ficou fantástico o início dele Tá no YouTube, ele vai contar a história dele Do passado, as viagens que ele fez, o período que ele morou na Europa Né, depois o retorno dele aqui para o Brasil E especialmente quando ele voltou aqui para o Espírito Santo Curso que ele fez de parapente, piloto de parapente Tá muito maneiro, tá muito legal o canal do Davi Valeu Davi, um abraço pra você então, meu querido Um abraço pra você, nós vamos gravar junto, hein Nós vamos gravar junto, viu E eu convidar a galera pra participar do canal no YouTube Então, o Davi Monteiro, meu amigo Então, pessoal, tá aí Agarrado aqui nesse congestionamento Deixa eu tirar o cinto um pouquinho aqui Deixa eu soltar a câmera aqui da frente Pera aí Eu tô com a GoPro aqui Vou soltar aqui Beleza O celular esquentou Tô gravando com ele Deixa eu ver se ele já Se ele já esfriou Quem tá falando comigo aqui Pera aí Deixa eu ver primeiro antes De mostrar É... Tá Tá conversando com o Davi Davi Monteiro Tá aqui o meu papo com ele Mandou umas fotos pra mim lá do acidente Tá aqui, ó Acidente fatal na BR-101 em Cachoeiro A vítima foi um oficial de justiça de Kennedy Aí tem aqui as imagens Da placa do carro Tá aqui a situação do carro Tá lá no acidente Tá, não vou mostrar muito detalhe Mas... Deixa eu ver se aqui Opa, 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 opa Opa, opa Não posso botar a música Não posso colocar a música Deixa eu baixar o som aqui do... Não posso colocar a música Se não dá direitos autorais Aqui no vídeo Deixa eu colocar sem áudio Vou colocar aqui Então tá... Os caras comentando Aí... Não, não foi esse caminhão que não Bateu não Foi um caminhão de mudanças Que bateu Ele entrou na contramão Pode ver que a faixa é contínua Tá vendo Aquele caminhão ali Esse caminhão arrancou o eixo dianteiro do caminhão Tá vendo Olha lá Arrancou até a porta do caminhão Meu carrinho pequeno tá lá do outro lado Enfim, ele fez a ultrapassagem aqui Indevida Numa curva Faixa contínua Tá A pista é muito boa Tem acostamento e tudo Olha lá o carro lá O carro do... É um Fiat Palio, né? É... Tem um acostamento bom Mas... É uma curva Faixa contínua O caminhão O motorista do caminhão Fez a ultrapassagem Indevida O resultado foi esse Não vou mostrar detalhes Porque o cara tá aqui dentro do carro ainda Aqui a placa É... Bom... Deixa eu mostrar mais de longe Então tá aí, ó O carro tá ali Infelizmente uma vítima fatal aí Hoje que é dia 9 9 de outubro Véspera aí Dia das Crianças Feriado que é segunda-feira Feriado Feriado Católico Também Dia de Dia Aparecida Na segunda-feira Dia 12 Tem que tirar aqui O veículo tá lá ainda O veículo acidental tá lá ainda O corpo já deve ter sido removido Tá aí o... Tá aqui o caminhão Que tem uma repórter ali Fazendo a gravação ali Na lateral Com o celular Tá aí o caminhão Provocou o acidente Rancou o eixo do caminhão Olha lá o eixo O que foi paróia Na lateral ali Provavelmente o motorista foi preso Tá aí o... O carro em cima do guincho É um palhozinho Um palho atrativo Infelizmente, né? É o resultado da... Da imprudência Tá vendo, gente? Tá vendo a reta aqui? A ultrapassagem Vejo que aquela mulinha Fez no meu caminhão E vinha um caminhão No sentido contrário Algumas pessoas falaram assim Ah, tinha visão Tinha visão Dava pra ir Não tinha visão Não tinha visão Era uma subida Eu tava lento Caminhão pesado O caminhão entrou Me ultrapassando Em faixa contínua Tinha árvores dos dois lados Não tinha visão E vinha descendo Uma carreta No sentido contrário Olha essa... Olha essa situação aqui Pista larga Acostamento largo Não tem árvores Nas laterais Tem bastante visão Olha qual for o resultado Olha qual for o resultado Então Quando... Quando você for defender Esse tipo de coisa Lembre-se Que... Aquela vítima fatal ali Podia ser você Podia ser alguém da sua família Podia ser Podia ser E eu desejo Que nunca seja Tá Esse meu desejo Que nunca seja Pra que você não mude De ideia Por causa da dor Mas que você tenha Consciência Que você mude Esse pensamento seu Que se você pratica Esse tipo de comportamento Que não pratique mais E que Esse pensamento seu Essas ideias malucas Suas De defender Quem pratica Esse tipo de coisa Mude E ter um pouco mais De consciência No trânsito Tá bom? Tá aí ó Se ele tinha filhos E os filhos Vão passar agora Um dia das crianças Sem o pai Encerro o vídeo por aqui Aproveito pra convidar vocês Pra participar do canal No YouTube Do Davi Monteiro Meu amigo Grande amigo Ele é Repórter Cinematográfico Da ESTV Uma emissora Daqui Do Espírito Santo Tá bom? Uma filhada Da Rede Globo Uma TV local Que mostra aqui Os acontecimentos locais E é isso aí O canal dele ficou Show de bola Ele conta a história dele Do tempo que ele viajou Pra Europa Que ele pilotou Lá uma Ferrari Ele mostra No vídeo dele Eu já conhecia Porque eu já Somos amigos Há muitos anos Então ele compartilhava Essas coisas comigo No passado E agora ele resolveu Colocar no YouTube Esses vídeos Alguns passeios dele Curso de parapente Que ele fez Piloto de parapente E muito legal Eu comprei Eu comprei a minha moto Fazer Yamaha Fazer 250 Inspirado nele Porque ele tinha uma Também Ele que me orientou A comprar Esse modelo de moto E eu fiquei super feliz Super satisfeito Com a moto Tá? Foi daí que surgiu O meu canal no YouTube Eu comecei a gravar Pro YouTube Com os passeios Que eu fazia de moto E algumas gambiarras Que eu fazia Que dava certo Né? Enfim Então eu quero convidar vocês Pra participar Assistir os vídeos Lá do Davi Monteiro O cara é muito legal Muito legal mesmo Vem muita coisa boa Por aí Vale a pena Eu tô ansioso Pelos próximos vídeos Do Davi Tá bom gente? E é muito legal mesmo O cara é fera Mas tá bom É isso aí Experiência O outro ele dando Uma pulidinha Na roda ali Tá doido Aproveitando Aproveitando A parada aí Do acidente Pra poder pulir As rodas do caminhão Eu te contar É muito gostar Né? É isso aí Paixão que não se explica Pessoal Deixa eu falar Mais uma coisinha Importante pra vocês E é importante mesmo É sobre realizar o check-in No aplicativo Da Frete Brás Se você Está aí Com o aplicativo Instalado no celular Mas não realiza O check-in constantemente Eu vou te falar Uma coisa aí Meu irmão Você tá perdendo tempo E tá perdendo dinheiro Tá bom? Dinheiro Se liga nessa aí Realizando o check-in Você demonstra Que está disponível Para as empresas E tem uma série De benefícios Vou falar alguns Pra você Primeiro Filtrar as cargas Disponíveis Para o seu tipo De caminhão Que estão próximas Ali na região Onde você tá Legal, né? Outra coisa Visualizar as empresas Que entrarem em contato Com você Interessados Na sua contratação Show, né? Essa é boa, né? Outra aqui agora Utilizar a ferramenta De cálculo De pedágio Que te ajuda E planeja A rota E também Economizar Palavrinha chave Que a gente precisa Estar sempre atento Tá bom? Economia Então não perca tempo Olhando milhares de fretes Por aí Que não tem nada a ver Com o seu tipo de carroceria Faça o seu cadastro Ativa o check-in E se você ainda Não tem o aplicativo Instalado no seu celular Acesse o link Que tá aqui Na descrição Desse vídeo Tá bom? Rápido e fácil Instale, faça E comece a usar Beleza? Valeu gente Um abraço pra vocês então Tudo de bom? Cajal Antonelli aqui BR-101 Sentido Rio de Janeiro E tá aí O tamanho de congestionamento Mas agora Tá liberado E é isso aí Um abraço pra todos Buzinaço aí Pra vocês Tchau